Pô, o Rek'Sai, eu gosto de Rek'Sai aqui, hein, mano? Lúcio, eu não é um boneco com tanto DPS. Ai, eu falei, o Rek'Sai não, né? Eu falei Rek'Sai só, né? Só vou sem, sem, sem gênero. Tá, eu falei sem, sem artigo, né? Então tá ótimo. Pronome. É, pronome, artigo, sei lá que porra que é isso. Português, esse bagulho é de português. Mano, eu acho que é uma comp sem DPS ali na KT por enquanto. Acho que é difícil matar Rek'Sai, mano. Pô, aí entra um veiga já, porc. Gostei, Rek'Sai é bom aqui. Eu acho que Rek'Sai é forte aqui. Só tem que ver se essa Zer e Lulu vai jogar bem além, mano. Se essa Zer e Lulu jogar bem além, eu gosto da comp da DK, velho. Lulu não, guys, Yumi. É que, pô, você pensa Zer e você fala Zer e Lulu, já é tipo um combo. Parece que só, você já fala, ó. Zer e Lulu. É tipo uma coisa só. Aí agora tem que falar Zer e Yumi, que não existe, né? Esse gato nem existe, mano. Não sei porque os caras estão pegando. Cara, eu gostei bem mais da comp da KT, tá? Da DK. Ah, não sei não, hein? A Yumi tá meio troll, não? Hã? A Yumi é meio troll, né? É, a Yumi pode ser meio troll. Assim, mas se eles estão pegando é porque funciona. Mano, lembrando que a DK, mano, a DK é o WorldCat. Funciona? Esse é o conceito? É, a DK no Mundial, eu acho que foi no Mundial de 2021. Ninguém mais usava Yumi, ela parecia ser nerfada. E eles começaram usando full Yumi e criaram meta de novo de Yumi no Mundial, velho. Eles são um time que sempre usaram Yumi, velho. 2021 não, acho que 2022. 2022. Death é adulto aqui, tancou pra ele. Caramba, é, foi jogado bem, né? Tancou pro Bell, é. Mas foi bom, gastou flash. Ih, vai dar doideira aqui, hein? Cacete tá chegando. Perigos noturnos? Perigo noturno que eu tô tendo contato. Até saiu Yumi do Kelly. Que isso, roubou, mano. Ah, que isso. Ou seja, vai ter essa... Huuuuh. Eita, sequestrou a Rek'Sai. Flash Blush pro Kork, mano. Caramba, brincaram os ping pong com a Rek'Sai, velho. Ai, dia da Rek'Sai, mano. Que bonequinho duro, né, velho? Os ping pong com a Rek'Sai, velho. Ai, dia da Rek'Sai, mano. Que bonequinho duro, né, velho? Lúcio já tem item. O pior é que a Rek'Sai não tem dash, né? Ela tem uma parada que ela entra debaixo da terra e vai de um ponto ao outro. Demora 10 segundos pra isso, né? É lento pra caralho. É, mano. Quem é o favorito aqui? Cara, eu acho que... Tacham a KT como favorita. Eu também acho que seja um pouco. Mas... Jogado. É jogado, cara. É que tinha favorito. Adulto aqui, hein, mano. Static no Lucian. Teparam com o Caçante pra garantir esse Drake. Cara, se o Lucian roubar aqui... Nossa, vamos tomar uma plate da Rek'Sai lá. Ela tem que demolir, né? Ou não? Ah, mas eu acho que esse Drake aqui é mais importante, não? Ah, com certeza. Mas a Rek'Sai vai pegar mais armor. É, vai ficar mais tanque. Bem mais tanque. Só que ela tá de boa no farm, né? A Rek'Sai vai ficar boa. Fight aqui na Rek'Sai. Ou, só que a Zery tá sem item, velho. É, sem recall, né? Nossa, TP atrás, hein? TP atrás. Quark tem pacote? Quark tem pacote. Cara, acho que uma boa fight aqui, hein, velho. Só não sei pra quem. Tem cadinho, tem cadinho. O Amy, que... Nossa, Deus. Ô, eles pegam o Bididi ali. Que isso? Nossa, eles gastaram o engage aqui, hein? Nossa, a Rek'Sai tá comprando tempo. Nossa, aqui é esse, velho. Showmaker? Ai, o Amy saiu. Nossa, o Showmaker não fez nada, mano. E eu achei que era Ace, velho. O Aek'Sai comprou muito tempo mesmo, mas... É, mas tem que jogar, né? Como é que vai dar BTP? Morreu. Showmaker? Nossa, ela não morre. Aek'Sai não morre. Me saiu, me saiu. Aek'Sai não morre. O que é isso? O Piozik não vai tentar roubar, não? Nossa, ficou bom o jogo aqui pra... Pra Decai, velho. Não sei como. Pô, essa Decai não morre com a Yumi, né? Essa é a Decai, essa é a que sai. Ai, parou legal. Deixar ela assim, bater no cacete, velho. Ali assim, ó. É, o problema é que a Naomi tem muito sustenho aqui pra essa fight, velho. Ficar tomando o míssil do Korky à toa aí é preocupante. Eles escolheram o Seduany instead, Valdez. É, o Kinghams está ficando fora com esse brush, e agora eles vão usar o pacote na frente. Ele sai, mano, e tem ult. Saiu, gastou o pacote do Korky. E ult da Seju. E ele não importa, e ele o poupa com o burro, e ele sai. Já deve estar full-life já, a Hexai. Nossa! Aí é que o Hexai pega a Flank, ou ela faz pouco. Nossa, o Showmaker tem nada de mana, velho. Nossa! Ô, o Kassante morre aqui, não. Mas aí, beleza, o Lucius perdeu o Drake. Fazer isso. Tem que ser, mano, a fight tem que rolar. Eles estão fightando sem o Kassante. Ó, a Zeryn não ultou. O Hexai. Que isso? Nossa, aqui é Baron. Nossa, a DK fightou muito bem, velho. Caralho, mano. O Korky trombou na fight, hein? Não trombou, não? Porque ele ficava muito chancado, assim, ficava muito na frente. Eu acho que ele foi, ele deu a volta e saiu da fight. Aí, ou a DK matava ele, ou a DK não tinha ele pra fight. É, mas eu não sei o que ele fez, mano. Sei lá, mas eu não sei o que ele fez, mano. Eles perderam o Kassante. Olá, DK. Eu quero ver o replay, velho, que eu não entendi o que aconteceu. Assim, a fight se separou. É um cacete na lane. Mano, eu acho que ele comitou na Zeryn ali. Nossa, mano. Ninguém não para aqui, não, velho. Caralho, ele é muito portal, mano. Tudo isso pra salvar a Hexai, mano. Ah, salvar a Hexai, não. Salvar a Seijoane, o TP do Korky. O M não bate nada no Pyozik, velho. Nossa, mas nem sei ter um Dominic aqui. O Korky tá batendo. É, caramba. Eita, eita, eita. Opa, o Lúcio morreu. Não, tá vivo ainda. Nossa, o Hexai lá atrás. Nossa, o Hexai morreu. Mano, isso aqui foi muito bom pra KT. Mano, isso aqui foi muito bom pra KT, não? Pô, tá muito Dominic, eles precisam muito de Dominic, cara. A Zeryn tava batendo na Seiju e no Caçante ali. Jogaram bem mal esse setup aí. E isso aqui vai dar doideira, hein? É, o Hexai ainda tá morto. O Hexai. Pô, eles vão comprar isso aqui. Mano, eles tão prontos pra fazer merda, mano. A KT compra esse 50-50, não? Mano, eles tão prontos pra fazer merda, mano. Nossa. Mano, o Pyozik roubou quantos barons já esse ano, velho? Ih, aqui, olha a Zeryn. Pega ele. Hexai não morre lá, não. Morreu. Hexai. Cara. Nossa. Hexai morreu, a Blucy morreu. Mano, tá muito mais cozy do que deveria, não? Sim, a DK é pior, né, velho? Nossa, a DK, ela é bem ruinzinha no setup, mano. Nossa, a Zeryn dá muito dano agora. Dá. Nossa, e ela vendeu ruim item, não? Ela vendeu o Static também. Vendeu o Static pro Runan. Hum... Bom, né? Legal, é. Olha como é que ela já machuca. Olha a diferença, velho. Olha como é que já machuca, velho. Nossa, Deus, mano. Pô, a BT até passa o pano, mas a Malmortius ali de quarto foi troll, velho. Nossa, o Hexai não tomou nada de dano. Barão em 5. É só em hipbot, né? Não tem muito o que fazer, não. Barão em... Ei, 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 ei. Nossa, acabou a hora, velho. Nossa, Lucid! Venha não. Venha não. Vambora, vambora, vambora de lancha de jet ski, de Hexai. Acelera, Hexai. De bombo de coxinha, agora é que sai do down nesse jet ski, hein? Eita, mata até a Nami. Meu Deus. Guys? Meu Deus, não é possível. Ai, que susto. Tem um show mesmo. Que susto, tá de foda. Imagina se... Imagina se... Imagina se mata o que morre, todo mundo que saiu batendo nex com aflição. Ai, meu Deus, mano. É, galerinha. Teremos uma série. Bom, que vamos. Vamos, meu King. Acelera o jet ski da Hexai. Vambora. Que que será que vai vir, mano? Aqui pro mid da KT. Vai Hexai de volta aqui? Aqui tem Aurelion, será? Não é cara de Aurelion aqui nesse jogo. Contra a Lúcia, me parece bem ruim. Contra a Z também acho que é ruim. É, contra a Z também. Não, o Bulldog picou contra a Z, não foi? Acho que é bom contra a Z. Dá match no scale. A Z voltou nesse patch aí, gente. Caraca, a Nard do Perfect. Lembra daquela play do Perfect? Lembro, lembro. Caraca, aquela play foi zica. Eu gosto do Vegazinho, eu gosto, eu gosto. Onde o Vegard, velho? Bidigi tem esse Vegard, tá? Ele tem esse Vegard. O Vegard que tomou buff, não? Tomou Vegard e Ste... Não, é Bidigi Ste... Deixa eu ver aqui. Bidigi tem esse Vegard, família. Vocês confirmem, tem esse Vegard. Cara, vou te falar que eu não gostei de nenhuma das duas compras. Na carreira dele, 16 jogos de Vegard, 62% de win-hate. 62%? É, em 16 jogos. É, bastante. Jogou bastante até. Pô, falando de perfeitinho, você viu o Donk? Foi... Foi de vez no Major lá. Foi. Cara, pra ver quanto o Faker é diferenciado mesmo, né? XA tá top, hein? XA tá top. É, ele vai com a corda, bate no cacete até não dá mais. Eita! Caralho, mano. Nossa, que... Ainda deixou aqui o pouquinho, hein, mano. Pô, foi bem-played pelos três players aí, né? Foi. Sim. Os três jogaram insanamente tudo que eles poderiam jogar. O Donk, tipo assim, pô, tava sendo visto aí o melhor player do mundo com 17 anos, 16 anos, né? Aham. Só que aí, pô, chegou no primeiro mundial, pô, ele não... Ele jogou muito. Foi insano. Mas não ganhou, né? Não carregou. O Faker no primeiro mundial dele com 17 anos. Ah, mas... É uma época diferente. Não, assim, é insano. Tô falando que assim, é insano que o Faker fez, sabe? Sim. Não, com certeza. Com certeza. É bizarro. Mas é que, tipo, se o Faker... Se hoje existisse um Faker, ele não ganharia. Não sei, porque não existe, né? É, não vai existir porque não dá pra existir mais, entendeu? Tipo, pô, o que o Milky Way faz? Coisa de maluco. Eita. Olha. Olha o Piozik que ficou de xereca aí. Oh, não. Ele é o Piozik fight aqui ainda, não. Nossa, não. X-Ao. Nossa. Piozik beitou todo mundo. A caixa. Eita, a caiu. A caixa é roubada, mano. Que isso, se o Bididi... Não, não matavam. Cara, o jogo tá muito bom pra DK, família. Mas se a KT comprar, pegar esse Drake aí... Pegaram, hein? Angulo só de desengage da KT aqui. Debandada, KT, não? Meu Deus, Lucid. Oh. E... Morreu. Eita. Olha a gaiola. Gaios. Dois Drake. Cheiro de perfume bom. Que é isso, o Piozik tá vivo. Caralho, o Piozik segurou esse flash até... Eu espalhei Lucid quando eu queria falar do Piozik. Ele segurou esse flash até agora e ele pulou no meio de todo mundo aquela hora. Assim, eu gosto aqui, mas eu acho que esse midgame é muito forte do Lucian aqui agora. Do Aziz. É muito mais forte do que o do Veiga. Mas você vai ver, quando o Veiga fechar as churrelhas, eu acho que fica muito legal já pra... Eu acho que essa fight aqui ainda não tá tão bom pro Aziz. Olha, olha isso. Nossa. Que isso, o Beryl. Caralho, o Beryl agora... O Beryl jogou foi de guinchinha ali, né? O caçante nem se mexe, filho. É, velho. Mano. O caçante nem se mexe. Tudão. Veiga, pisou no Rio antes, acabou. Não, ninguém... Ele é o dono do Rio quando ele... Ele é o dono do Rio, filho. É muito quebrado. Cara, essa porra da gaiola é do tamanho da tela, velho. Aí, essa fight eu acho que tá bom pra DK. Acho que a DK pega esse dele. TP lá é 100 mega, se tiver... Eles vão givear. Ah, caralho. Nossa, a posição do Piozik tá muito boa, mano. Eles não têm a mínima noção. Tá muito boa. Chutou o aiming. Acabou. Nossa. Ah, pegou o Drake. Nossa, mas daqui é GG. Aqui é GG. Caralho. Não, o Piozik tem esse licinho, velho. Nossa, vai morrer todo mundo ainda. Baile. Baile do BG, tá? Caralho, o playzaça do showmaker, hein, mano? É, mas só. Pegou uma kill, mas não morre aqui, né? Pegou duas. Opa! Caralho, o playzaça dele, mano. Transformou uma play de merda. Só que acabou o jogo, 3K de gols. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o Veiga, 3K de gols na frente. É, acabou mesmo. É. O Veiga, nesse momento, com o item, ele deve estar com aí, pô, uns 300 de AP, né? Mano, eu acho que aquela primeira, o primeiro game, com aquela comp muito unilateral, fez parecer que a DK era um time que dava pra jogar contra a KT, mano, mas acho que não é. Não é, acho que era muito compidível mesmo que ele jogou. Aqui não é, mano, não, tipo, não é o ponto da KT ainda do jogo e eles tão amassando, velho. Caralho. Opa, mataram aqui, tá? É, se tem alguém que pode fazer perder esse jogo aí, é o Perfect, mano. É, é lindo. Pô, numa série, assim, tá rolando um top diff. Parece que a única chance da DK vencer é realmente top ali. Não tem algum pique, alguma coisa que... O Baron 20? Nossa, caiu. Acho que eles sabem. Sabem, eles sabem. É, demora muito com o Veiga. É. Não, o Veiga, mano, o Veiga faz o Baron. É, o Baron. Eita. Nossa, tomou, aqui é o Baron. Não, não tem como fazer o Baron. É isso, o Lucid. Caralho, e o... O Lucid fez, velho. E o Baron derrou o Hulk, mano. Sim, mas o Lucid foi muito moleque. Não fazer o Baron, mas o Lucid foi muito moleque ali, né? Sim. Pô, era pra ser Baron aqui da KT, não? Cara, acho que eles demoram pra fazer esse Baron, velho. O cara tá muito moleque. Eu não gosto dessa cara aqui, não, mano. Acho que aqui é o primeiro jogo, velho. Tem portal pro Lucid voltar. É, mas é só pra beitar a fight. Veiga tá antes no Rio aqui, ó. Nautic do centro, Ruka. Gaiola. Vamos ver. Voltou mal de range, mano. Mas tá caindo já. Caralho, tem que jogar, mano. Nossa, só de... Gaiola. Nossa, olha a Gaiola. Opa. Aí, ó. É. Ele tá no mal. O gol de que tava alto, já tá um K. Caramba. Tá ruim, hein, mano? Ó, vai ter Gaiola agora, o Bididi. Ele tá usando a Gaiola sempre com o Hulk do... Pegou o Drake. Nossa, mano, show-mei que eu morro. Ah! Nossa, morreu. E é Baron, mano. Vamos tentar Baron. Flash e R do... O Bididi. Por que que o Evin tá puxando o bote? Ele lá, velho. Gui, Baron, Baron. Não, eles vão. Tem ult, tem flash, tem ult. Ah, o Piozic tem que chutar ele. Não tem como chutar. Roubou! Roubou! Meu Deus! Meu Deus! É isso, o King não morre. Porra, achei que ele ia solar. Ou, ficou legal pra decair. Cara, ficou, mano, mas eu sinto que não muda, mano. Tipo... Ah, mas ele abre uns gold agora. Tipo, a parada não é mais gold, mano. É dedo. Ah, entendi. Tá ligado? Tipo, o Evin parece que ele não consegue jogar, pô. O jogo tá uns 50-50 do caralho, hein, mano. Essa gaiola, o tamanho dessa porra. Eles deixam o Nars rolando... Eles deixam o Nars rolando... É, eu não sei sobre isso. A Kate não quer começar. Eles querem pegar essa fightzinha ali no face check, né? É dos caras, velho. Pegaram o Drake. Sou o point. Opa! Do Veiga. Nossa, soltou o cara. O Veiga, o Lutivarzo. Puxou. Bons... Nossa, bons olhos aqui do show. Nossa. Não ganha, né? O Veiga tá muito grande, o Veiga tá muito grande. Cara, eles não têm ferramenta, mano. Se o Evin não joga, eles não têm ferramenta. É, o Evin tem que ser muito mais ousado, né? Opa! Trocaram o top pelo suporte. Pô, o Kyozik só vai aqui, não? Nossa! Meu Deus, Piozik. Ele vai, ele vai. Joga, Evin! Joga, filho! Ai, o Evin jogou agora. Não, pera aí. O Evin tinha flash, cara. Ele matava todo mundo ali, né? Ele se metia no meio. Nossa, cara. Que isso, velho? Meu Deus, cara. Alguém tem que dar alguma coisa pra esse homem, mano. Tá precisando de reposição hormonal ali. Ah! Eles viram ali, guys, o dano do ult do, do, do Veiga? Em torno de mil a dois mil de dano. Pô, balanceado. É, então, no Showmaker, acho que dá uns mil e seiscentos de dano. Ele tem AP, né? É baseado no AP, tem isso, né? O ult do Veiga. É baseado, acho que na vida que falta, tá ligado? Não, é no AP do cara também. Do inimigo? É, não é, gente? Não. Ué, mudou isso? Tiraram isso do Veiga? Na vida perdida. Caralho, eu tô em mil e novecentos e... Por isso que é mil a dois mil, tá ligado? Tipo, mil se o cara tiver full life e dois mil se o cara tiver no máximo de... Nossa, então no Caçante, por exemplo, dá muito dano, né? É. Mas assim, é porcentagem da vida, não é... Tipo, se o cara tiver 10k de HP ou 1k de HP, não muda isso. É porcentagem da vida máxima, entendeu? Se ele tiver com 10% da vida máxima... Ah, do Missing Health, né? É. Caralho, jogou, hein? Jogou, jogou, jogou. Jogou, jogou, hein? Puxou. Essa fechadinha de ult é de mono. Puxou, puxou. Caralho, garantiu... Nossa, velho. O Drake, filho. No dedo, na mão, né? Caralho, cara. Caralho, jogou muito agora o Amy, cara. Mano, Lucian que, tipo, liga o ult, no meio do ult, já cancela dando dois auto-ataque e é mono. Meu Deus. Vamos pegar o Showmaker? Tá esperando o Amy, tá esperando o Amy. Não tem a mínima noção de tá, velho. Pô, os caras vão suspeitar. Vai pegar agora. Nossa. Mano, não caga na entrada, caga na saída. Não tem jeito. Caralho, velho. Ô, o Pelsic continua aqui, não? Ah, ficou maluco, ficou maluco, ficou maluco, ficou maluco. Não, não, eles querem continuar a fight. Então continua aí. Continua, pô. Tá de boa, não? Só continua. Continua aí, porra. Continua aí, porra. Chegou o Varus. Não, a gente tava certo de continuar. Vai dar merda do mesmo jeito. Não tem como ganhar do venho do Bididi. Ô, o Bididi não untou, o Dudão. Ele não untou nessa fight. Como é que ele untou com a Sante, velho, naquela hora? Acho que ele só matava com a Sante. Tá guardando o último pro Bididi, pro Showmaker, sei lá. O cara falou assim, ele não fez nada de errado. Ele não pode iniciar a luta. Guys, se o Lucian não pode ficar dashando, se ele não fica dashando assim, ele só é o pique pior, mano. Ele tem que criar esse estresse. O Bididi tem GA. Eles dão em caramba assim, tipo, o Tidão. Tá de mega, hein? CP do Perfect. E é pra dar GG. O Perfect tem flash. É pra dar GG. Pra dar GG aqui, hein? Morreu. Nossa, sério. Sério, liberdade. O Amy não dá, mano. O Amy não dá, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos, meu bom de dedo. Pega o Showmaker. Dá um Wzinho. Um W pra ele sair do jogo. Ai, ele tentou limpar o Wave. GG, mano. GG. Meu Deus do céu. Limpou o Wave. Limpou o Wave. Limpou. É, bachilava. GG, bachilava. Vai limpando. Nossa, o dano do Veigar, velho. Qual é essa? Que loucura, mano. Eu falei, velho. Eu falei. Esse jogo tava na conta do Amy. Tinha que ter previsto isso, mano. Eu te falei que o Bididi tinha esse Veigar aí. Jock, mano, esse Veigar aí, galera. Caralho, mano. Foi chato, né? Puta que pariu, mano. Nossa, vai puxar esse... É, falei a bot lane ali. Era Ash Rumble. A DK vai tomar... Esse Lucian do Amy vai fazer de novo a mesma merda? De novo perder o jogo assim? Porque ele não tem Lucian? Nossa. Guys, falar pra vocês o negócio. Aqui é no draft. Aqui a vitória é no draft. Os caras perderam o draft. Mas quem perdeu é a KT? Não, a DK. A DK, né? Porra. Vai contra a Lucian. O Lucian do Amy. Já o Russo. Acabou, já é o jogo dele. Não, entendi. Ele sozinho já é ruim. Ele contra a Vai, então... Pelo amor de Deus. Ele é obrigado a usar Cleans no jogo por causa da Ash. Só que o CC que vai nele vai ser o ulti da Vai. Beryl tomou. Morre, Kinho. Mataram. Caralho! Que bait, mano. Ai, 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 ai. Eu sou o Rumble. Ai, ai, ai. Então toma. Peixe frito, né? Foi peixe frito ali, porra. Caralho! Nossa, que isso? Passeio, passeio. 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 Já vi o passeio. Lembrando aí a todos que eu estou torcendo para a minha KT. Mas eu acho que a lancha já tinha ido embora. Pô, o Barry tinha ignite flash. Nossa, o Barry tinha ignitado, se ele matava. A Ash é letalite, mano. Ô, que merda, hein, mano. Cara, vai ter que esse Renekton... É que tudo bem que eles têm Renekton e Veigar, né? Tipo assim, dois bonecos que têm um dano, tipo, constante na fight, né? Então, se pá, é legal essa Ash aqui, porque ela vai estar muito forte, ela vai estar no spike legal ali, né? A Ash não se beneficia de letalite, tá ligado? Ela tem uma skill de AD, mano. Nossa, e o Cometa ainda vai parar andando? Ah, que esculacho esse jogo aqui. Se ele vai fazer Glaive, será? Não. Ele vai fazer oportunidade... Nossa, o ar... Nossa, matou, matou, matou. Ainda flechou. Cara, eu sou um homem simples, mano. Eu sou um homem simples. Eu aprendi com o meu erro, tá? Eu vejo o Amy de Lucian, eu torço contra ele. Exatamente, é isso. Cara, eu sou um homem simples. Não tem esse Lucian. Mataram. Então toma. Então toma esse chance CC. Toma. O pior que vai e Renekton, eles amassam o caçante, né? Porque os dois quebram árvores. Ô, Rune, ô, Rune, ô, Rune. Cara, ô, quer um Rolex ali do Rune? Deve ser, né, mano? Com certeza. Esse cara deve ser muito milionário, mano. Deve ser muito milionário, mano. Porque esse cara já falou da LCS, é brincador. Não, tem flash, morreu. Q pro Amy. In air também só acabou. Ah, não. Tem flash? Tem flash. Opa. Guys. Tem P do Veiga, mano. É. Ó, o Veiga dá um Rzinho aqui. Nossa, nem R foi aqui, mas dá o R em algum... Opa. O que é isso? O Amy tá... O Amy tá fechando o jogo agora, tá? Nossa. Ai, toma, toma. Ele tem flash? Não, né? Já é coisinho. Mano, dois levels no top, velho. Que coitado, velho. Flash, velho. Caralho, a gente falou do... Top Diff, né? A gente falou do Top Diff, mano. E aqui tá sendo uma massa, mano. O Perfect tá jogando bonitinho o matchup, velho. Tu viu que ele não tacou o Q dele, esperou o W do cara acabar. Pra não ser beitado. W acabou. Deu EQ. Mano, adultinho jogando. Aí um cara até comentou lá no vídeo do Mais, lá dos playoffs que eu fiz. Aí, tipo assim, o cara falou, pô, mas o problema é o bot desse time da DK. Também acho. O problema é o bot. Nossa, olha a flecha. Nossa. Que flechaça do Deft, mano. É, o Deft jogou muito. Nossa. Cara, me dá agonia, mano, ver o Showmaker, mano. Sem sacanagem, mano. Parece que ele tenta, tenta, tenta e não chega, mano. O Deft tá jogando com a skin do Beryl. Ah, é? Ah, que foda, hein? Ah, que pica. Eu sinto que daqui a pouco a gente vai perder o Showmaker, mano. Daqui a pouco o Showmaker vai se aposentar, velho. Eu vejo, eu imagino ele aposentando. Ó, ó, ó. Tem Flash, Deft. Flashou. Nossa, tadinho do Caçante, velho. Tentou sequestrar, nem chegou perto. Porque, tipo, você pensa, galera, que, tipo assim, um cara que nunca ganhou nada está na situação do Showmaker, pô, da hora, ele ainda tá tentando construir a carreira dele. E calma aí que deu fight. Nossa, o Piosic tá solando o Amy. O fight, sim. Piosic tá solando o Amy e o Nusit. Caralho, Piosic tá dando suco na cabeça de todo mundo, filho. É. Que isso, que isso? Parece que quando você é o faker, as coisas giram em torno de você. Você tá na org mais pica, que é T1. Você é o faker, né? Você é, porra. Tu é o centro do LoL, né? O LoL gira em torno de você. O Showmaker foi mais ou menos isso, né? O Showmaker, pô, ele quase chegou no nível do faker, né? Tipo assim, de grandiosidade, mano. O cara foi pra... Nossa, de novo o Showmaker tomou a Flash, tu viu? Sim. De novo, no mesmo lugar. Que isso, mano? Deve ter um Sniper. Nossa, tadinho. Caralho, mano. Tem que fazer, velho. Sério mesmo, que passeio, velho. Caralho, tu até faz esse jogo, velho. Coitado dos caras. Eu sinto que a gente vai perder o Showmaker, mano. Daqui a pouco ele vai ou pra uma região lixo, ou vai parar de jogar, mano. Mas não, isso ele não faz, não. Ele é tipo, se você quiser tomar essa luta, certo, vamos lá. Eu não sei sobre isso, mas... Ih, mano, ele é Goult, mano. E... Mano. Mataram o Piozic. Guys. O Lucid ali, velho. Até quando parece que tá dando bom, tá dando ruim. Olha só, pegou o Pixel certinho, hein? Morreu. Mano, teve ontem uma play que o Baiano virou e falou, TP do Wiser, TP do Wiser, é o Minerva. Isso é uma ameaça pra Pai? Quase que eu custo de um café, mano. E... O Brincadeira tem hora, hein? Isso, perfect. Pois, vamos fightar aqui sem o Renekton? Nossa, cara de pau o fightar isso aqui. Nossa, mano. Ah, o Renekton chega em 5. Gente. É porque se segurar o suficiente, o Renekton deu a TP ali, ó. E eles fightam agora. Fighta? Fighta, fighta. Ai! Fighta. Eles estão na frente, mas assim, se morrer todo mundo... Pô, é Baron? Tá lindo. É K-Tank e Baron, né? Estou sentindo minhas forças irem parar. É que tem o Veigar, né, mano? Então fica um pouco tranquilo. Vou comprar 50 e 50 aqui. O Lucius pode dar flash smite. Nossa, vai ser 50 e 50 isso aí. Roubou. Roubou. Mano. Mas trolaram, hein? Trolaram, mano. Trolaram, hein? Meu mano Piosic. Eu sei que você vai ter esse flanco. Tu passou na visão. O Emy vai tomar. Opa, esse caçante cai, não? Não cai, né? Como eu mencionei antes, o BD não está bem lá. Eles não têm o caçante. Ai, meu Deus. O Deft tomou duas espetadas ali. E Baron. O Perfix não pode ir assim de frente, né? Ele tem flash o Perfix, hein? Meu Deus. O BD tem ulti. Nossa. Meu Deus. Que isso? Que isso? Oh, Perfix. Oh, meu Deus. Eu perdi um time. Que isso? O Deft está vivo. Meu Deus. Vivo não. Vivo não. Ele está ganhando. Como é que essa haste matou o caçante? O que aconteceu ali? Foi o evento que aconteceu ali com essa haste. Nossa, eles têm TP no Veiga, mano. Mano, que isso? O Deft não dá dano, velho. Nenhum. Beleza. 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 Acertou o Showmaker ali, hein? Nossa. Que isso? O Deft é só morreu. Está ruim, hein? Está o Veiga que dá dano. Pedido da semana. Nossa, tá perdido por hoje, mano. Como é que tem um time de alma Hextech passando sufoco assim? Eu vou vomitar. Mano, o Veiga bateu muito em torre, velho. Caralho, o Showmaker não está indo. É, o Reineken vai voltar ali, velho. Não? Se o Showmaker aparecer lá, eles vão startar, velho. É. Acho que se o Showmaker aparecer na torre, agora eles vão startar. Deixa eu tirar a haste. O Showmaker demora muito para entrar aqui. Nossa, eu tenho aqui a carinha do Lúcio de roubar, mano. Caiu o Hebe e ele está indo para o GG. Beleza. Está indo para o GG, está indo para o GG. Tem que dar ATP a alguém. Eles vão TP o Bidigi da ATP. Nossa, o Showmaker... Ah, não vai ir no ult da Damian agora. Só um R agora do Bidigi. GG, GG, GG. GG. Venha, não, porra! Eita! Calma, calma aí, que eu vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal. Perda, caralho! Eu sou teu pai, porra! Vamos, liga a loja do Damian. Vambora, só aqui, ó. Ih, do mesmo, porra. Ai, meu Deus, a Nãe só tinha um trabalho e não fez, né? É o que é linguiça, o AXT, esse cara aqui. O que é linguiça é complicado, velho. Nossa, o Deus do céu. Vai ter ração com o Zeca, porra. O Bidigi conseguiu. Cara, o Bidigi pegou o ancião, mano. Azir e Seju, fechou? Fechou o draft para todo mundo aqui? Meu Deus, ela vai puxar... Opa! Vai puxar assim, né? Cansou? Ah, mas com o bandinho de Veigar ali, né? Azir. O Azir cresce para eles. Seju, pode vir, pode vir, Lucid. Vem com teu pai. Tem o que? Tem uma ocazinho também que dá para jogar. Ah! Jax. Pode ser também. Não, não gostei muito não, né? Não gostei muito não. Jax contra TF. É muito melee, né? Para Seju jogar bem ali. Tem que rexar e... É muito diferente, né? As escolhas da Jungle na LCK. É sempre um bicho mais tanque, tá ligado? Já na LPL é Shinzau, Jax, mano. Lee Sinzau, Graves. Todo jogo é Gravesz. Aí tem a Kindred para responder. Eu não gostei desse Jax. Mas, real, não foi muito fã não, velho. Pegou, não? É, o Lucidinho. Portalzinho, portalzinho. Vai matar, vai matar. Vai querer torneiozinho, vai. Morreu. Esse aqui pode encarrega. Ah, mano. Ah, valia um flash W do Jax ali. Que isso? Não, tem que ter flash, pô. Não sei o que esperar desse jogo, gás. É porque só o Jax mata... O Jax, ou o Azir fazendo play, né? Eu acho que é mais o Shurima mesmo. Yosik morreu. Tô sentindo que vai ter um top gap aqui, tá? Nesse jogo, velho. Tô sentindo que esse rexar aí vai barulhar esse... Pô, se pá, ele morre, não. É, mais uma giradinha. Pô, flash ER não matava? É porque eu não sei o dano que daria ali. Mas eu acho que existia um mundo, não? É que o R dela é quanto menos HP, né? Então, talvez... Tá, mas um flash E com o bagulho de cima destacado não dá tipo um danão? Tipa, mano. Ai, Daryl. Meu Deus. GG. É. Mas a KT começou a... Fazer merda atrás de merda, hein? Cara, acho que é a mesma coisa no KT 2.5, né? Não acho que no KT 2.6 não tinha tido nerf nele, não. Mas, tipo assim, já foi benefado desde o começo do TF. Tô vendo aqui quanto o TF foi benefado. Não, não teve nenhum nerf nesse patch em específico, não. Não, no .5 mesmo, é. Olha só, o bônus AD. Ah, mas eles estão no .6 agora, né? Olha, é isso, velho. Não dá dano nenhum, guys. Com o ataque speed, ele caiu. Ai, bom flash do Lucid. Caralho, é ult da cena passando ult da Jinx. Nossa. Tá matando esse check-se ainda, hein? Ai, meu stick morreu. Acabou, acabou o jogo, velho. O TF morre também. Acabou o jogo. Caralho, o DK veio, hein? Veio. Caralho, meu, velho. Boa play aqui, hein? Vão tentar gravar tudo pra matar o King Game Bot. Pô, vão pegar a torre e... E shutdown nele. E shutdown nele. Bom. Mas tem que matar, né? Pô, sem a Thalia, eu não sei não, hein? Tinha que ter a Thalia. Nossa. Ficaram metade do HP. Ele mata ainda, meu Deus, ele não morre. Ah, case, 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 case. Meu Deus, ele não morre. Ele vai entrar na terra, caralho. Se ele entrar na terra, ele vai curar tudo. Curou. Nossa, e aqui ficou policinha ainda, mano. Nossa. Nossa, ainda pegou o pezinho. Meu Deus. Legal. Troca de kill, tá ótimo. É, qualquer troca de kill ali. Hum, BDD. Caramba, o Lucid foi jeep, hein? Nossa, a vida que ele saiu, né? Nossa, flashzinho clean dele, hein? Pegou muito. Opa, legal. Mano. Tinha tido ela puder. Galerinha, galerinha. Essa jeans pegar os itens, eu acho que embaça. Embaçado. Galerinha, galerinha. A fight depois não é boa pra Hexite X, mano. Fica de olho isso aí, filho. Cara, a AKT não tá largando o osso, mano. Morre. Morre, vai ter a Thalia também. Ainda vão pegar o chat. Leva torre aqui, né? Ainda vão pegar o... Ih, tem que levar torre rápido. Hum, não sei se eu gostaria desse TP. Não, hein, pai. Nossa, ele veio ainda. Ai, ai, ai. Mas não dá nada. Eles matam a TK. Não, ele não morre. O TK morre. É, não morre. Ele não morre. A Kain e B mid. Meu Deus, que é isso? Os caras estão lembrando. Que é isso? Ah, mas tá certo. Eu acho que tá certo. Ué, é uma Hextech? Nossa, acabou o jogo. O melhor foi. Dá pra ir, Barron? Ah, deve dar. Estão sem visão direito ali na jungle já. Bom dia, guys. Vocês acham que vai ser jogão hoje ou 3x0 no CBLOL? Pô, mano, eu acho que vai ser jogão, velho. Pode ser até 3x0. Mas eu acho que vão ser jogões. Vão ser três jogos disputados. Hoje eu acho que é gap do Croc, tá? Se eu tiver que falar aí, ó. Acho que é gap do Croc. Eu acho que se a Laude vai ganhar fácil assim, vai ser pelo Croc mesmo. Tá feito, Barron? É jogo 5 aí, guys. Nossa. E tu viu que o Kain e o Ops, hein? Nossa. Caralho, o Amy quase morreu lá atrás, velho. Toma. Toma da Jinx. Toma da Jinx. Toma da Jinx. Opa. Tudo isso de damage, calma. Nossa, chegou o Jax. GG mid. A Jinx, mano, Big D. Toma da Jinx. Caralho, que amasso. Que amasso. Não teve nem jogo, né? Well, well, well. Mano, o Perfect tomou gap todos os jogos, velho. Menos o de Renekton lá, velho. Pô, eu achei que podia ter vindo um banzinho de NAR ali da DK, velho. Você tirar a Renekton, o NAR do Perfect já deixa ele meio mal, já. Não sei de outra coisa que ele joga, hein? O que o Showmaker pega aqui? Cork? Acho que Cork. Dá pra você jogar de Cork e dá pra jogar de Ari. Ah, não sabe. Tem a própria Nico, né? Agora eu vou decidir se eles querem counterar o Alistar. Eu sou fã do Cork aqui. Meu Deus, Silas, legal. Tá, ult do Alistar e ult do NAR, mano. Legal. Ult do Xinzal é bom? Acho que não muito, né? É bom, é bom. É bom demais, velho. Meu amigo. Pô, mas a Meteor Pimid não é muito boa pra ele, não, tá? Tipo, é ruimzinho, velho. Apanha muito, não? Aham. Mas ele tem esse Silas, tá? Não, eles vão bater 2v2 que só o caralho aqui, velho. Pô, mas esse 2v2 é difícil, hein, velho. Azir e Xinzal é que Xinzal é muito embaçado. Ó, o showmaker esse ano jogou 2 jogos de Silas, só ele ganhou os 2. Cadê a 22 dele esse ano de Silas nos 2 jogos? Não, o cara é absurdo, pô. Só que o boneco dele vai dar um hit no mínimo, toma 4 hits e não pode fazer nada? É, deixa eu ver. Silas na carreira dele. 36 jogos, 70%, 69% de win-hate. Ah, ele marca quem? Ele fez papo de insta-lock, tá? Tipo, assim, ele... Ele já queria, né? Ele já tava, tipo, mano. Caralho. Eu tô, ó, sabe o que eu tô sentindo? Caralho, que é enviado com esse pique aqui, velho. Eu tô sentindo que o showmaker, ele tá querendo ser o protagonista demais, mano. Tô sentindo que ele tá querendo muito ser o protagonista. Você tá com medo dele fazer merda? É, tô com medo dele, tipo, achar que, mano, tem que ganhar o jogo sozinho. Caralho, mano, que doideira, que doideira. Eu acho que vai dar uma merda aí. Vai com a cabeça agora. Legal, 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 legal. Tu morreu, morreu, morreu. Legal, legal. Pô, bem executado, mano. Falei, galera, tirar dois v2 o tempo todo aqui. Vambora, filho. Mano, sério. Se o showmaker ganhar aqui, eu vou ficar muito feliz, mano. Só que, tipo, ele viu o Lee Sin descendo, ele sabia que o Lee Sin não tava top, mano. Por que que... Caralho, mano, a KT vai cair pra dedicar, velho. Será, mano? A KT sempre ilude, mano. Ih, Piosic, tá morto, pai. Ai! Nossa! Outra cash, então. Não sei o melhor não. Ei! Tá. Morreu, morreu, morreu. Vai pegar outro, né? Não tem outro. Olha o trinquete vermelho aí. Não. Toma, Lee. Mais maquil pro Lucid? Não. Ah, tá, deixaram pro homem. Caralho, mano. Caralho. Dano, você viu? Tá vindo passeiozinho, mano. É, 300 mil dólares por ano. Mas eu perguntei pra ToriCast. Lá na LCK rola empréstimo? Porque no CBLOL não rola. E na LPL rola, né? Tem um mil químio lá na LCK. Acho que no LCK não pode, não. Não, no caso. Eu acho que em todas as ligas major não pode, com exceção da LPL, né? Porque a LPL é a única liga que tem a regra própria. Mas, assim, essa regra... Porque o que eu já vi fazerem é o seguinte... Ah... Vai começar a rolar, claro, ali. A gente vai vender... A gente vende o jogador pra vocês, mas a gente tem direito de comprar ele de volta depois de um ano. Que é um empréstimo de outro nome. Isso não rola? Ah, cara. Eu não consigo te afirmar 5%, mas teoricamente o empréstimo é proibido. Opa, TP do Showmaker também. Mas vai pegar Mega. Nossa, vai pegar Mega, né? Ai, pegou nó. Mano, mano, Showmaker. 4-0, guys. Alma de fogo, velho. Alma boa aqui pra... Tanto pro Silas, quanto pro... Pro Varus de Pook. Caralho. 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 Joga safe mid, porra. Joga aí, safe mid. Nossa. Mano, eu tô muito bem... Muito bem executado, mano. Caramba, eu tô feliz também. Pega o que tá arrasando aí. Vai ser double flank, velho. Se o Showmaker está listar agora... Hum, tá ruim demais pra QT, velho. Tá mesmo. Só ir no Piosk aqui, velho. Só ir no Piosk. Piosk já tá chumbado, já. Gastarucho da Kalista. Pôr a policinha ali. Pôr eu. Porra. Nossa, pegaram a... Vai pegar o Drake, não? Aí são pontos, tá parte. Mataram o Shin, mataram o Shin. Acabou, Kim. A Nael não acabou, né? Pô, a KT tá... Caralho. Joga a Red. Nossa. Caralho, Bidgin, ainda deu pé, porra. Passeio, passeio, passeio. Mas passeio, mano. Quinta a zero, mano. Chamei que nem eu tô indo, pô. Jogo perfeito, tá? Jogo perfeito, mano. Cara, ele pegou dois passeios seguidos, hein, guys. A KT tá muito churrascada já, mano. Aparentemente ele marcou a Nico, tá? Mesmo. Ah, é? O chat tinha falado que era o Varus. É que é Flash W em cima de alguém aí, foda-se. O Star Star. Pô, tá muito bom isso, mano. Ai, o Varus. Olha o que é. Olha o dano do Q do Silas. Que porra é essa, mano? Pô, é Flash W nessa Caliça. Pô, dá pra ele tentar enflipar esse Drake aqui e o caçante tira o x-zal, mano. Nossa. A Klinguiça vai chegar ali, ó. A Klinguiça tá começando a entrar agora. Tá maluco, velho. Pô, o Salas vai perder o ult, velho, não? E o NAR vai perder o Mega. Vai acabar o Mega. A Klinguiça. Tá bom. Deixa o Make só pra Rampios aqui, não? Podia ter... O Dakar tinha que ter feito algo mais rápido. Podia ter flechado logo, mano. Mas acho que agora vão fazer isso. Vão flipar e vão tirar com... A Klinguiça não joga mais a fight, não, mano. Gente, é só tirar o... Só termina, mano. TP atrás. TP atrás. Nossa, pegou. Aqui foi. Nossa, tirou o Alistar adulto da Kalista, ó. Ela não tá conseguindo lutar. Luta, conseguiu. Nossa senhora. Mata o Alistar também ali. Toma. De zero. De zero. Que isso, velho. Pô, mas eu acho que eles foram muito adultos, tá? Em não flipar o Drake tão rápido. Porque, tipo, eles têm várias e eles tinham uma posição, tá ligado? É, não justo. Porque era muito, né? Eu acho que, tipo, eles fliparam na hora certa. Mas quando todo mundo já tava miado. Mas é que esse tempo aqui já... Feliz Páscoa, né, mano? Pra todo mundo. Hoje é Páscoa, né? É, Feliz Páscoa aí. Feliz Páscoa aí, papai. É, Feliz Páscoa, gás. E aí, quem é o ovo? Ah, começou, mano. Tchau. Botei. Botei o Eric Kett. Botei o Eric Kett. Já sabia que ia vir, mano, já. Galera, quem quiser o ovo de Páscoa, o Takeshi tá vendendo. Ah, velho. Ovo de colher, né? Em frente ao CBLOL ali. Aí. Porra, velho. Nossa, que pedrada. Nossa. Socorro aí, Kett. Mano, a Kett nem fighta, tá ligado? Ele só aceita e recua, pô. Guiva tudo e vive um sonho aí. Caralho. Tem esse sonho, mano? Não, não tem. Muito difícil, cara. E como lá é porradaria o tempo todo. Ai, é. Que o sinto. Legal, pra tirar o ulti. Pra tirar o ulti. Maneiro. Tira o ulti, então mesmo. Cadê o ulti dele, filho? Ele gastou na base, lembra? 40 minutos de cooldown. É, o cooldown é bem alto. Agora. Acabou, gás. Pô, e os jogos mais clean da série foram da DK, né? Sim. Taca o Varo, Jô, meio que foda-se. Vai pras picas. Pô, Amy, tu nem tá jogando isso tudo, mano. Tu pode ir, velho. Tu pode ir, tipo. Você tem pra sair, pô. Aí, ó. Bonitinho, mano. Ele tá todo felizinho. Deitei. Daqui 15 segundos ele tem ulti de novo. Nível 16. Nossa. Mano, nível 16 do Salas é zarro. Como um boneco, mano. 4, 3, 2, 1. Tem ulti de novo agora. Jogos assim são muito... Tentou, tentou, tentou. NT, NT, NT. Comando lucidinho. Você não tem culpa de nada, BDD. Nossa, o Showmaker é good do Alistar ali. Flash do Kalinguiz. Seu único problema é não ter nascido o Showmaker, mano. É. Caralho, Lucidinho. Caralho, moleque. Foi buscar? Nossa, Deus. Buscou o Deft ali. Mas respeito com os idosos, Lucidinho. Caralho. Quem quer morrer, não? Em 2016 também. Salva de palmas aí pro Lucid Showmaker, mano. Que duplinha, mano. Que duplinha. Pra mim foi um jogo perfeito. Tô nem aí. Não, jogaço, mano. Jogaço. Caralho, que jogo, velho. Que série. Pô, essa série que não prometia nada entregou tudo, né? Mano, entregou muito mais do que eu esperava, tá? Pô, eu jurava que ia ser 3-0, mano. Eu não botava a FNCDK aí, não. Também não. Acho que nem a KT botava. Nossa. É. O BDD tá com a carinha dele sem meu Veigar e eu não consigo. Ó o King aí. Ó, mandou bobagem. Mandou logo o Gabigol, mano. Mandou logo o Gabigol, exato, mano. Será que o King... Ó, ó o homem aí. Ele é muito fofinho também, mano. Será que o King também tem vergonha, mano? Ah, qual é, Dudão? Isso aí, a revolta não entendeu nada. Não entendi mesmo, não. Não entendi mesmo, não.